A Associação Empresarial trazendo sempre conhecimentos, debates, pessoas para trazer conhecimento aqui para o nosso empresariado. A exemplo também que tivemos na última eleição, onde tivemos três candidatos a prefeitos fazendo debate aqui nesse mesmo auditório. Então, a Associação Empresarial sempre unindo os empresários em busca de um mercado melhor e um conhecimento melhor para todos os nossos associados. Queremos agradecer imensamente também, agradecer ao Jorge Brites, que se envolveu muito para a vida do Ciro Gomes para a Chantirene. Tem que ter um belo trabalho aqui também, muito obrigado. E todos que se envolveram aí para esse momento que está acontecendo. Queremos agradecer ao governador, ex-governador Ciro Gomes. É uma honra para nós tê-lo aqui, com toda a sua expertise, com toda a sua caminhada, com a sua trajetória política, poder confraternizar conosco o seu conhecimento. Isso para nós é muito importante. Fazendo uma breve biografia, Ciro Gomes, advogado, professor universitário, foi deputado estadual por duas legislaturas do Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro da Fazenda do governo Itamar Franco durante a implantação do Plano Real. Ministro da Integração Nacional no governo Lula. Seu último mandato político foi de deputado federal em 2007 a 2010. Radicado em Sobral, no Ceará, desde 1962, é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, foi professor de Direito Tributário e Direito Constitucional, escreveu três livros na área da economia política. Ciro Gomes também ocupou cargos no setor privado, foi presidente da Transnordestina S.A. e um dos diretores da Companhia Siderúrgica Nacional. Nós teremos então agora a palestra e esse bate-papo com o Ciro Gomes. Logo mais, terá uma coletiva de imprensa aqui ao lado e também será servido um coffee break a todos os convidados. À noite, às 19 horas, terá também uma palestra no âmbito de teatro da UNOESP. Governador, me permite, antes, que eu sei que depois o senhor abrirá para a pergunta, mas antes de eu lhe passar a palavra, eu quero até para uma provocação, deixar uma pergunta já antes de lhe passar a palavra. Eu tenho tido a felicidade de ser dois anos presidente dessa entidade, da Associação Empresarial, e isso me possibilitou conhecer um pouco mais a fundo as empresas, tanto microempresa, médio, grande empresa, pequeno empresário, todos, a gente conseguiu ter um conhecimento um pouco melhor. Também andando pelo nosso estado, um estado até diferenciado, conhecendo algumas empresas, nos estados vizinhos, principalmente Rio Grande do Sul, no setor metal mecânico, e também algumas empresas em São Paulo. E percebi, em todas elas, uma dificuldade em comum, o problema apenas mudando de endereço. Apenas mudando de endereço. Hoje, nós entramos na internet, e eu acho que talvez seja isso, e estamos aqui para ouvir a sua colocação, nós entramos na internet e podemos comprar, da China ou de qualquer parte do mundo, uma caixa contendo um tênis, um sapato, ou até mesmo um contêiner cheio de produtos, ou até mesmo uma carga de navio. Porque nós vivemos num mundo globalizado. Só que, globalizado apenas para a venda. Quando se vai produzir, cada país tem suas leis trabalhistas, suas leis tributárias e suas taxas de juros. E nós vivemos, todo mundo sabe, num país que tem as leis tributárias, e das maiores do mundo, as taxas de juros, altas. E por isso, então, nós podemos perceber a indústria brasileira de uma grande parte sucateada. Isso que a gente tem percebido. Por um outro lado, nós estamos num país abençoado por Deus, que tem dado tudo o que nós merecemos e ainda muito mais. Terra em abundância, se plantando tudo dá, minério, petróleo, energia hidráulica, eólica, agora surgindo muito bem, energia solar, praias belas que proporcionam turismo. Enfim, é meio antagônico. Por que nós não somos um país de primeiro mundo? A pergunta aí, já passando a palavra, que eu lhe faço, o Brasil, a curto e médio prazo, tem solução? Como? Vou falar aqui, tá, com o governador. Muito obrigado. Eu vou... Muito obrigado a você, meu caro amigo Oscar. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito agradecido por terem termos vindo um dia de trabalho, pra vir discutir um pouco o nosso país. Quero cumprimentar a todos, as pessoas do senhor prefeito, da Avenida Negola. É uma honra muito grande merecer a sua presença aqui, no Tanto Prefeito. Quero cumprimentar o meu amigo, o deputado, o companheiro, o deputado Rodrigo Vindotto, que me acompanha, junto com o ministro Manel Dias, que já vai chegar já, porque ficou fazendo uma gravação ali, mas é um catarinense, quem nós vamos apostar muito, eu preciso muito dele em Brasília, porque é um homem experiente, conhece a história do Brasil, e tem aquela linha que tem rareado na vida brasileira, que é a decência, a seriedade e o compromisso nacional. e o compromisso popular. Eu me agrado muito de cumprimentar um amigo que não está presente, mas eu sei que aqui é a terra dele, e alguém é de fazer essa boa intriga, dizer que eu deixei que está pra ele um abraço muito apertado, meu amigo deputado Gelson Merizio, que é filho ilustre de Xaxerê, e é um amigo com quem eu tenho um relacionamento bastante fraterno. quero cumprimentar o Oscar, que me introduziu aqui, vou tentar responder a sua pergunta com todos eles, mas é a razão de eu estar caminhando de novo no Brasil, e quero cumprimentar agradecendo a essa instituição, a Associação Comercial Industrial de Xaxerê, na pessoa Mirideu Ortiz, com o nosso presidente, muito obrigado pela generosidade e me recebendo. Eu, como auditor é qualificado, vou tentar resumir uma longa conversa que eu tenho procurado ter com o mundo universitário, com o mundo empresarial, com o mundo de uso para a organização dos trabalhadores. Porque, ainda que eu, evidentemente, seja recebido, seja visto como um possível candidato, eu acho que ainda não é hora para a gente apartar as vanas. Porque o candidato sabe como é, o cara chega em Xaxerê, desce, sobe uma caminhonete, o foguetório, né, espoca, a gente dá a mão, passa e vai-se embora quando canta, e pouco ouve, pouco fala, especialmente pouco ouve. E nós ainda temos um tempo precioso antes dessa natural festa democrática para refletir um pouco sobre as gravíssimas questões do Brasil. E eu estou ordenando a minha fala, pedindo para ser ouvido, não como propriamente um político, que eu sou e não tenho vergonha nenhuma, já foi isso tudo que a generosidade aqui me descreveu, mas eu gosto de dizer, vendo as coisas acontecendo no Brasil, que são já 38 anos de vida pública, nunca respondi a um inquérito, nem sequer passei a absorver. O que nada mais é do que a minha obrigação, mas os tempos andam tão esquisitos no nosso país que eu estou acrescentando essa informação biográfica aqui para poder pelo menos merecer entrar de cabeça erguida nos lugares, porque está ficando vergonhoso para o Brasil, para o Brasil que trabalha, para o Brasil que paga impostos, para o Brasil que produz, ver, testemunhar o nível de apodrecimento da nossa liderança política no país. E aí eu acho que o debate deveria exigir de todas as correntes políticas, de todas as correntes ideológicas, isso mais ou menos que o Oscar ponderou. Nós devíamos obrigar o debate a responder a duas perguntas. Primeiro, o que aconteceu que o Brasil chegar onde chegou? O que houve? Onde é que nós erramos? Qual foi o passe em falso para a gente sair dessa história que a culpa é do fulano, que a gente sempre acharia o culpado do dia a dia? E a gente vai olhar, hoje aqui eu falei com os senhores, que o problema brasileiro é muito mais grave do que Chico, Manoel ou Rita. Nós temos um problema estrutural muito complexo, mas que há solução sim para ele, mas isso exige um enorme diálogo, exige uma enorme inteligência multideológica, multipartidária, um enorme redesenho do próprio Pacto Federativo Nacional que está rasgado e uma cicatrização do tecido nacional, hoje repartido em bases rodientas entre coxinhas e mortadelas. Como se um país gravemente complexo como o nosso coubesse nessa miudice que querem nos dividir. E aí o coxinha ganha, o mortadela parte para destruir, o mortadela ganha, o coxinha parte para destruir, e não por acaso, elegemos quatro presidentes na redemocratização, dois foram derrubados. Nenhuma nação do mundo aguenta essa instabilidade, esse nível de ruptura. Dos quatro presidentes que nós reelegemos na democracia, dois foram derrubados. Ou seja, alguma coisa profundamente errada acontece no Brasil. O que que houve? Vou tentar resumidamente repartir por cima. E mais importante é o que fazer? É possível mudar esse itinerário? Como tirar o Brasil desse quadro para redesenharmos um olhar para o futuro minimamente seguro, minimamente esperançoso de que nós podemos ser aquilo que o nosso sonho de uma geração já até visualizou no passado muito recente, uma nação respeitada pelo mundo. E aí, repare bem, vamos fazer uma rápida, estou repetindo isso onde eu ando, que é uma espécie de refúgio na história, porque isso nos permite olhar as coisas sem paixões. O Brasil, em 1980, repetindo eu, tinha uma produção industrial maior do que a soma da produção da China, da Coreia do Sul, da Malásia, do Vietnã e de Singapura juntos e ainda sobrava um tanto. Em 1980, isso foi ontem, pois bem, hoje só a China dá de seis vezes a produção industrial do Brasil. Então, alguma coisa gravemente errada aconteceu e essa coisa não é do cenário internacional, porque no mesmo período o Brasil tirava um terço da sua riqueza, do seu PIB, da indústria e hoje caía um para menos de 10% da produção brasileira extraída da indústria. A indústria que é só um sintoma, que não desmerece nenhum outro setor, mas é um sintoma relevante porque é na indústria que se pagam os melhores salários. É a indústria que recolhe no mundo inteiro os maiores volumes de impostos. É a indústria que agrega valor à produção de maneira a equilibrar as contas do país com o estrangeiro. Nessa complexa troca internacional que a sofisticação tecnológica está nos impondo de forma desigual. E eu vou tentar demonstrar para os senhores e para as senhoras aqui do que eu estou querendo falar. O que aconteceu? O que aconteceu é que de 1980 para hoje o Brasil está crescendo uma média de 2% ao ano. Coisa que nós vamos crescer em 2018. Só que nós vamos crescer 2% agora em 2018 em cima de uma queda superior a 9%. 9,2%. O Brasil caiu na sua produção e o que é uma consequência muito mais profunda do que a depressão de 29% dos Estados Unidos considerada a maior crise da história do capitalismo mundial. Então o Brasil cresce 2% e ainda precisa depois que a gente terminar esse ano se crescer os 2% nós teremos voltado ao nível de produção que o Brasil tinha em 2010. Ou seja, nós estamos nos esforçando para voltar ao nível de produção que tínhamos em 2010. o Brasil cresce a sua população 1,7% ao ano. Ora, se eu cresço a riqueza 2% ao ano e a população cresce quase a mesma coisa 1,7% ao ano a riqueza por cabeça que é o que interessa praticamente está estagnada desde os anos 80. Quando a gente sabe que há mil distorções que fazem da nossa comunidade a pior distribuição de renda do mundo organizado nós chegamos ao limite de uma caricatura chocante em que hoje 5 brasileiros tem a fortuna equivalente a renda de 100 milhões de pessoas. É bom abrir um parênteses para dizer que eu não tenho nada contra a riqueza não tenho nada contra os ricos nada, nada absolutamente nada eu não tenho este esquerdismo infantil que ainda infesta o debate brasileiro. O problema são os 100 milhões de brasileiros mais pobres que estão fora de qualquer patamar de contribuição à nação porque não estão contribuindo nem como consumidores nem como contribuintes do sistema previdenciário nem como contribuintes do sistema tributário nem como contribuintes do consumo de massa que caracteriza o capitalismo moderno. Qual é a escala de uma loja de chancherê de uma indústria de chancherê se você tem de uma população 100 milhões excluídos do consumo? Você cai na questão da escala que é a diferença básica de uma China por exemplo que já passou o custo por área trabalhada o custo do Brasil e está produzindo um mercado de massas que permite ter uma escala absolutamente imbatível na competição mundial e olha se o Brasil não abre o olho é onde a China escolher entrar o Brasil será esmagado só para ter uma característica da competição assimétrica que nós estamos assistindo no mundo. Um segundinho que eu vou tirar aqui o palito. me apaixonei pelo auditório está com ele de professor e aí a grande pergunta que se impõe nesse momento a reflexão é o que houve para o Brasil que tinha taxas de crescimento que eram chamadas de milagre econômico para entrar nessa depressão crônica e dela não conseguir sair isso se deve por mais que a gente imagine que era fulano beltrano mas isso se deve ao colapso de um modelo antigo e a nossa incapacidade política dos políticos mas da comunidade nacional como um todo de achar o ambiente para debater a alternativa a esse projeto que morreu o projeto que morreu era chamado nacional desenvolvimentismo o que era o nacional desenvolvimentismo em 1945 quando acabou a segunda guerra mundial 80% do povo brasileiro morava no campo apenas 20% morava na cidade nossa economia comeu e os excelentes econômicos que nós apurarmos ali quando acabou a guerra eram extraídos da monocultura outrora escravista latifundiária da monocultura do café que para baixo está a cana de açúcar lá para cima pinceladas muito rápidas para a gente não conflitar muita conversa isso era o Brasil quando alvoreceu a década de 50 ali inspirado pelo gênio de Getúlio Vargas mas muito mais fortemente inspirada por um experimento de economia política que procurou uma conciliação entre a confrontação do capitalismo liberal que tinha ganho a segunda guerra mundial em aliança com os comunistas sovietes e o comunismo então o mundo quando virou a guerra estava confrontado ao início da guerra fria entre duas concepções de economia política ou a concepção de Adam Smith ou seja estado fora da economia quem sabe fazer riqueza é a excetiva privada é a propriedade privada dos fatores de produção ou o outro lado propriedade privada é uma aberração que foi inventada pelos mais poderosos no passado para expoliar a força do trabalho que era o marxismo leninismo nasce uma terceira corrente e essa terceira corrente explode numa experiência empírica num experimento concreto no New Deal que foi a resposta que os Estados Unidos deram ainda antes da segunda guerra mundial na grave depressão de 1929 e depois isso explode como um êxito extraordinário na rápida freneticamente rápida recuperação da Europa destruída pela guerra e do Japão especialmente que teve 70 cidades destruídas não foram só as duas Hiroshima e Nagasaki pelas bombas atômicas os aliados destruíram 70 cidades americanas toda a base metal-mercânica toda a base siderúrgica o ministro Manuel Dias já fez aqui o seu entroito merece uma salva de palmas esse catarinense e nós estamos convocando para a luta de novo só ficar aí no bem bom de chefear a juventude do partido e eu quero que ele seja deputado federal para me ajudar a enfrentar o congresso lá em Brasília pois bem o Japão foi recuperado em 5 anos a Europa em 3 anos e qual era essa economia política miraculosa era uma ideia de usar as energias extraordinárias da iniciativa privada do mundo empresarial porém associada a um Estado planejador coordenador e investidor especialmente em momentos de crise do capitalismo e foi a grande resposta da crise de 1929 com o New Deal feito pelo presidente Roosevelt e aí os brasileiros do tempo vimos essa ideia já não mais uma ideia científica interessante para a nossa cultura de tentar conciliar os extremos etc mas agora já com experiência de sucesso extraordinário na recuperação da América na recuperação da Europa e na recuperação do Japão a ideia do Brasil que não passou por nenhuma destruição nem guerra era nos libertar dessa economia rural atrasada e partir para uma modernidade econômica que era na data símbolo de indústria então o Brasil resolveu politicamente se industrializar qual era a pista e eu não estou recuperando isso para fazer história para entendermos o que aconteceu com o nosso país porque a raiz do nosso problema está nesse modelo na sua contradição na morte dele e na nossa incapacidade política de ir entendendo essa morte construir outro modelo para organizar nossas energias privadas e públicas em direção a uma compreensão de nação de país que nós queremos ser para o futuro então fizemos o que? fizemos um mapa por onde o Brasil ia se desindustrializar qual era o mapa? tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume revelava um mercado doméstico relevante então era por ali que nós íamos fazer nascer a indústria nacional brasileira substituição de importações tudo que o Brasil compra do estrangeiro com grande volume vamos tentar produzir aqui no Brasil primeira grande contradição para entender nosso problema contemporâneo quem vai pagar esse negócio? onde é que veio o dinheiro para financiar essa estratégia? o Brasil era absolutamente pobre era um país em que os excedentes econômicos já disse eram concentrados na monocultura que tinham a desconfiança política azeda dessa novidade afinal de contas estava se falando em criar uma nova burguesia urbana e transitar o poder da oligarquia rural que mandava o povo votar bico de pena que não deixava as mulheres votarem é o ideário da revolução de 30 por uma nova burguesia urbana civilizada que ia ser a carteira do trabalhador que ia garantir que a mulher gestante não trabalhasse em condições salubres era um conjunto de novidades muito revolucionárias para os oligarcas de São Paulo e da cana-de-açúcar de Pernambuco aceitarem naquela data e muitos conflitos políticos foram feridos para que essa novidade se impusesse revolução de 30 contra a revolução de 32 35 um pátio 37 um contra golpe 45 a redemocratização 54 o suicídio do Getúlio é uma história terrível do Brasil moderno que era de nascer em antagonismo a esse Brasil atrasado escravocrata enfim que não se respeita a dignidade do ser humano lá como hoje daí nós não tínhamos o dinheiro para fazer dinheiro todo mundo que sustenta desenvolvimento baseia seu desenvolvimento no capital feito em casa vocês são empresários de êxito num país que austeriza muito a atividade empresarial eu faço uma aposta que 99% basearam o seu sucesso empresarial na sua própria poupança porque é muito improvável que o empresário brasileiro se sustente pedindo dinheiro em banco por uma simples razão faz 35 anos que a taxa de juros da economia brasileira é consistentemente maior que a rentabilidade média dos negócios da economia real assim como eu estou dizendo faz 35 anos que é desde o ano 80 que a taxa de juros média no Brasil é mais alta do que o lucro médio que você pode tirar da indústria dos serviços da agricultura da pecuária ou qualquer outra atividade na economia real portanto o que faz um país crescer sustentadamente é a formação bruta de capital que se faz em casa e isso é um conflito político que nós temos que resolver ou na bala espero que não seja assim ou num grande diálogo nacional em que a gente compreenda a necessidade de entrar numa dinâmica de construção de uma formação bruta de capital ou seja da formação nacional o saldo de desenvolvimento para gerar os empregos a melhoria da arrecadação para melhorar a saúde pública a educação pública a segurança que virou um tormento e a infraestrutura precária que impõe a nossa economia uma incapacidade de competir o frete rodoviário brasileiro é quatro vezes mais caro do que o frete rodoviário dos competidores internacionais processar um container no porto mesmo os portos mais modernos como Santa Catarina tem ou o Ceará tem ainda assim o processamento de um container nosso custa quatro vezes o processamento de um container em Rotterdam e a margem do lucro da competição global não para essas ineficiências isso nós precisamos aprender pois bem na época como hoje nós ao invés de ferirmos a discussão sobre como se construiu um nível de capital doméstico alto nós resolvemos tomar um atalho resolvemos fundar o desenvolvimento do Brasil na criação do endividamento externo na época não era de todo irresponsável pelo menos não parecia ser a ninguém daquela data por quê? porque os capitais estrangeiros eram de muito longo prazo e muito baratos na época por algo ao redor de 30 anos e meio e 3 décadas e meia o Brasil tomou o dinheiro emprestado do estrangeiro na seguinte condição 3 anos de carência ou seja tomou o dinheiro emprestado hoje 3 anos para começar a pagar 12 anos de prazo médio para pagar emprestações e juros médios segura o queixo aí que está devendo no banco juros médios de 3% ao ano então pensaram do tempo qual é o erro? eu tomo 1 bilhão de dólares emprestado numa condição dessa abro a Petróleo Brás 3 anos depois quando a carência acabar a Petróleo Brás com 1 ano ou 2 de faturamento paga o que ainda tem 10 anos para frente para pagar então danando a tomar dinheiro emprestado e abrir Brás e a infraestrutura correta conexa a ela eletricidade telefonia rodovia portos aeroportos e mais petróleo siderurgia mineração uma série de coisas que o Brasil aventurou-se para fazer deu certo é muito importante em termos de desânimo de descrença muito importante a gente olhar para a nossa própria história para ver que não tem defeito genético na nação brasileira entre 1950 e 1980 3 30 ninhos não é nada sobre a história de uma nação o Brasil foi a mais espetacular evolução econômica da história da humanidade os livros internacionais mencionam esse exemplo brasileiro sempre com a palavra milagre econômico milagre sabe como é uma coisa que não se explica porque a luz da inteligência internacional não é uma nação meio iletrada sem tecnologia sem burguesia empreendedora como tinha os americanos os europeus de repente se apresenta no clube e vira a 15ª economia industrial do planeta terra não é pouca coisa não foi extraordinário o exemplo brasileiro o que dá vamos dizer isso foi ontem a capacidade da gente confiar em nós próprios porém o problema contemporâneo brasileiro é que este modelo morreu ele morreu de morte morrida e de morte matada brinco eu morte morrida ele dependia de capitais externos de longo prazo e baratos como eu tentei descrever esta realidade da eletronização do meio financeiro que se chama de globalização essa realidade esse dinheiro sumiu do mar hoje os fluxos financeiros são eletrônicos os americanos chamam de smart money que em tradução no literal quer dizer dinheiro esperto na prática um garoto de vinte e poucos anos operando um computador como quem joga um videogame arbitrando ganhos especulativos de curtíssimo prazo no mundo porque na hora que anoitecer aqui em Santa Catarina está amanhecendo na Malásia e aí abre o computador do garoto pisca lá um algoritmo dizendo ó o banco X triple A de classificação de risco está precisando de uma ponte de liquidez está pagando 5% de juros em dólar para quem emprestar 2 bilhões o garoto pega seu dinheiro que eu estou com 2 bilhões arriscado no Peru tira 2 bilhões de dólares do Peru em tempo real e joga no banco da Malásia 2 bilhões de dólares não quer no balanço de pagamento do Peru sabe retirado 2 bilhões de dólares do Peru do dia pra noite arrebenta o balanço de pagamento do Peru e o efeito disso é a desvalorização do câmbio já estão ouvindo aqui o que está acontecendo conosco então morreu o modelo porque o capital financeiro de longo prazo e barato mudou virou muito arisco e de muito caro e de curtíssimo prazo e todos os países que dependiam da sua matriz orgânica de desenvolvimento de fluxos internacionais de capital quebraram isso aconteceu no ano que eu estou de trama 80 mas foi ali 82 81 80 79 que foram mudando os perfis do capital mas o modelo também morreu de morte matada porque lembra qual era a estratégia de desenvolvimento substituir importações significava o seguinte nós ouvimos falar de uma indústria que já existia no estrangeiro nossa população crescentemente queria desejava como hoje consumir aquele padrão maravilhoso que ela tinha notícia portanto ela queria um carro os primeiros eletroeletrônicos era radiola não sei o que e nós então resolvemos produzir no Brasil com atraso de uma década de duas décadas esses produtos industriais que nós estávamos importando ou seja nós dependíamos de que os ciclos tecnológicos e os seus impactos na produção fossem mais lentos do que são hoje então o Brasil saia atrasado 10 anos 5 anos 5 anos depois mais ou menos nós estávamos na mesma capacidade de produção da Alemanha dos Estados Unidos e passaram mais uns 5 a 10 anos mais ou menos igual com eles embora já começasse a entrar um assunto que a gente passou ainda não temos ainda tendência de acordar para isso que é a explosão de produtividade que a tecnologia impôs aos processos produtivos do mundo então reparei muito típico o primeiro experimento de indústria mais simbólica que é a indústria automobilística Juscelino Kubitschek e trouxe uma linha de montagem do Fusca usada da Alemanha e montou em São Bernardo do Campo e o Fusca que saia nessa linha de montagem era rigorosamente o mesmo Fusca que a nova linha de montagem montada na Alemanha produzia só que a nossa linha de montagem usada produzia um Fusca por dia e a nova linha de montagem apesar de produzir o mesmo Fusca produzia 5 Fuscas por dia e aí ó o Fusca vai tendendo a ficar muito mais barato lá fora do que o nosso aqui e aí a gente para não deixar a indústria nascer e já morrer nós fechamos o mercado brasileiro a competição internacional que é o profissionismo resultado o modelo morre quando o modelo morre nós estamos em pleno período autoritário e aí não tinha debate não tinha discussão e aí esse cacuete do preto contra o branco do bom contra o mal começa a infernizar a política brasileira no primeiro momento era a ditadura versus a democracia então os militares queriam dizer ó nós estamos com uma crise que vem de fora explodiu o preço do petróleo o Brasil não era o suficiente o dinheiro mudou de perfil nós estávamos tomando dinheiro emprestado a 3% de repente os contratos viraram 25% em dólar e aqui do outro lado os democratas ouvindo o burro me devolvam a democracia que a gente resolve o problema o problema é que vocês se não tem democracia não tem conversa e aí ficamos aqui agarrando com a agenda que era institucional anistia eleição direta constituinte corretíssima não tinha outro jeito penso eu também aliás eu já estava lutando nesse momento ali em 82 eu entro eu tenho meu primeiro mandato com 25 anos de idade veja que coisa extraordinária é o Brasil pois bem quando cai a ditadura e nós redemocratiçamos o país a ruptura do modelo caiu no nosso colo só que nós também não tínhamos discutido o modelo por quê? porque para redemocratiçar o país nós tornamos muito superficial o debate juntar o Zineiro Teotônio Vilela o democrata Cristão Franco Montoro o católico praticante Ulisses Guimarães com o João Amazonas comunista com o Luiz Carlos Freire comunista com o trabalhista extraordinário meu amigo querido que faz uma imensa falta ao Brasil Léo Melo de Moura Brizola com o Miguel Arraiz voltando do exílio e essa gente se juntava só dava para conversar se fosse temas institucionais botou a economia no jogo esbandalhava e não tinha conversa correu a mão do Itapa da primeira reunião e não tinha segunda eu participei de alguma dessas reuniões já então acontece que o problema era real e explode no nosso colo ainda agravado pela tragédia da morte do Tancredo que sabia o que tinha que fazer sabia o que estava acontecendo e estava se preparando para rediscutir o poder a estratégia porque ele tinha ajudado pioneiramente o Getúlio tinha ajudado o Juscelino tinha sido um cara resistente a tudo o que aconteceu e sabia o que tinha que fazer porém morreu na Vespa e tomar posse do Sarney resultado nós agora não tínhamos segurança se os militares iam aceitar o Sarney de novo o debate é adiado para outra hora e corre todo mundo para segurar o Sarney ali para ver se a gente ganha tempo faz a Constituinte e faz a eleição direta para o Presidente mas o modelo morto começa a cobrar o preço que aí nós já conhecemos mais de perto inflação porque se nós perdemos o mecanismo de financiamento via do devidamente externo e não mudamos a matriz começamos a desequilibrar estruturalmente a economia brasileira passamos a financiar os desequilibrios de forma doentia com inflação e isso durou um tempão aí o país teve uma nova emergência um novo incêndio antes era redemocratizar agora combater a inflação chegamos no plano real isso eu já fui ministro da Fazenda já ajudei a consolidar o plano real e o plano real mal comparando eu tenho dito por aí afora não era um novo projeto nacional de desenvolvimento não respondia a estratégia ensaulida de desenvolvimento nacional de desenvolvimento que nós tínhamos quebrado era apenas como quem mal comparando trata uma febre então se todo mundo sabe eu repito que febre não é uma doença a febre é um sinal que o corpo da gente manda para o nosso cérebro para dizer que nós estamos com um agente patológico qualquer uma infecção na união uma infecção no pulmão uma infecção na garganta e a gente precisa cuidar da febre porque senão dá uma convulsão mas não tem ilusão cuidou da febre tem que olhar fazer os exames para ver que tipo de agente patogênico que infecção é o que eu tenho o sucesso foi tão grande no combate à febre que o Fernando Henrique resolveu levar o doente para o samba ao invés de ver como estava combinado a gente cura a febre mas tem que debater o novo projeto o sucesso foi tão grande que o Fernando Henrique resolveu meter um projeto de poder e não equaciona a estratégia de desenvolvimento do país só para os senhores terem uma ideia isso aqui não é animosidade pessoal contra ninguém eu era ministro da fazenda dia 1º de janeiro de 1995 olhem os números olhem os números e depois confiro na internet porque parece mentira em 1995 1º de janeiro o Brasil tinha acumulado uma dívida externa uma dívida interna e externa para fazer frente ao financiamento dessa indústria dessa infraestrutura que nós temos hoje bem ou mal nós tínhamos produzido uma dívida equivalente a 38% do PIB em 500 anos de história nós tínhamos uma carga tributária de 27,5% do PIB 27,5% do PIB era carga tributária comigo ministro da fazenda dia 1º de janeiro de 1995 e o Brasil tinha patrimônio privatizado para fazer frente a essa dívida equivalente a 150 bilhões de dólares Guado do Rio Doce Telebrás enfim as distribuidoras de energia elétrica etc em 8 anos desta brincadeira porque atravessou o samba o mito neoliberal e para financiar o consumo de massa que deu popularidade no primeiro momento olha a mudança radical que os números aconteceram para a gente entender o problema do Brasil hoje a dívida que tinha levado 500 anos para sair de zero a 28% do PIB virou em 8 anos 78% do PIB só para os senhores terem uma ideia ela está chegando em maio agora a 80% do PIB nós estamos na pior momento de liquidez do crédito público brasileiro na história o segundo foi o Fernando Henrique e eu vou descrever o que aconteceu lá atrás para a gente recuperar e ver como o Brasil precisa ser livrado dessa armadilha a carga tributária para fazer frente a este galope do juro esse galope da dívida salta em 8 anos de 27,5% para 36,5% do PIB sem correspondência de nada e nós vendemos 150 bilhões de dólares de patrimônio ou seja na base do fluxo nós aumentamos a carga tributária de 27,5% para 36,5% na base do estoque nós saltamos a dívida de 38% para 78% e desmobilizamos vendemos 150 bilhões de dólares e o país foi ao fundo do poço e o Fernando Henrique quebrou o Brasil três vezes como é que um país quebra? para a gente entender o que eu estou querendo dizer aí eu agradeço porque o cearense mais calorento que tem sou eu eu adoro vir para Santa Catarina em julho mas não é o que eu tenho que fazer várias visitas aqui em julho então repara como é que um país quebra? um país é uma instituição permanente ele não fecha como uma empresa o país quebra o sintoma mais visível é a correspondência da taxa de câmbio ou seja quantos reais eu preciso para comprar um dólar que é a dueta de circulação internacional e aqui embora o auditório seja muito malificado eu tenho pedido as pessoas para ajudar o nosso povo a entender porque a gente não transaciona com dólar e isso parece um assunto que não é do nosso comportamento não é da nossa preocupação mas o dólar por taxa de câmbio é o preço relativo mais importante da economia popular porque o povão não compra dólar mas o povão come pão e pão ou pizza é trigo e o Brasil não produz trigo com suficiência para a nossa demanda então nós temos que comprar fora pagando em dólar o povão não compra dólar mas o povão toma remédio o Brasil abriu mão de uma política industrial e de comércio exterior de uma política nacional de ciência e tecnologia acredita na mitologia neoliberal resulta 80% dos remédios que nós tomamos na farmácia aqui são importados no estrangeiro o povão não e paga um dólar o povão não compra dólar mas anda de ônibus olha onde é que nós estamos o Brasil adotou a estúpida política de vender petróleo cruz barato no estrangeiro e importar cavaleiros 60% do óleo diesel que os caminhões que levam as produções dos senhores e das senhoras para o mercado são anelados em dólar porque 60% do óleo diesel que o Brasil está consumindo vem do estrangeiro vê se pode o país que está sobrando petróleo está obrigando o consumidor médio a pagar quase 5 reais por um litro de gasolina por quê? porque agora nós estamos importando gasolina lubrificantes e não é importando complemento não 60% por quê? nós estamos exportando mais de um milhão e meio de barril de petróleo por dia bruto e barato e importando derivados gerando emprego nos Estados Unidos e na Europa há 15 anos que adotamos essa política tudo como consequência dessa loucura que tem acontecido na política brasileira então o povão não compra dólar mas o povão é vamos lá compra celular o Brasil tem mais celular do que gente celular ainda que montado em Manaus 100% importado para não encher o saco dos senhores 100% da informática tudo que envolver informática computador software tudo importado 80% do valor do carro aqui fora parado ainda que montado aí do lado do Paraná 80% do valor econômico importado toda a mecatrônica os computadores esses sinaizinhos elétricos tudo importado para o estrangeiro e isso virou o nosso país então o país quebra como o Fernando Henrique cessa o imposto inflacionário com o Indamar com o Real isso se transforma em renda a população vai em massa ao consumo em 24 horas porque acho inclusive que essa mamada é só para os políticos e a reição e o país não preocupou-se com a produção resultado nós já começamos a importar volumes cada vez maiores de tudo do nosso cotidiano todo o meio de diagnóstico médico todo o meio de diagnóstico médico então a consulta do dentista hoje necessariamente tem que ser cobrada no equivalente em dólar porque todos os insumos de um dentista aqui em Chanchere o instrumental o foco de luz a anestesia tudo importado o instrumental a ferramentaria aquela troca tudo vem do estrangeiro então ele tem que repor o seu estoque em dólar então ele tem que cobrar o equivalente a 100 dólares vai trazer essa aí a consulta e a gente tem que entender porque ficou tão caro ficou caro por isso o aluguel não tem nada a ver com importação ou exportação acaba sendo quem é senhorio acaba querendo vincular o aluguel a um equivalente em dólar porque ele faz um carro na viagenzinha no fim do ano para Miami e tal e mais ou menos quer ficar com aquele aluguel no padrão de dólar que é o que refere os preços todos então com o Fernando Henrique aconteceu o seguinte e a gente começa agora a entender para não cumprir a muita conversa o que é que eu estou querendo explicar e é onde nós precisamos reagir para montar um novo projeto para o país o país quando o Fernando Henrique ganha a reeleição estava com uma taxa de câmbio ao redor de 1 real por dólar quando o Fernando Henrique ganha a reeleição no dia seguinte vai para 4 reais por dólar e o povão fica com ódio e os políticos acabam não explicando mas por que o povão fica com ódio? ora porque se tudo ainda que a gente não explique para o povo acompanha o dólar o povo ficou 4 vezes mais pobre a capacidade de consumir foi reduzida em 75% porque de 1 dólar 1 real para 1 de 1 dólar para 4 né a capacidade de comprar remédio eletroeletrônico passagem de ouro dos tribo pão etc vai também para essa proporção e aí o PT na época só para recuperar isso estou fazendo aqui uma análise para a gente achar o futuro não é para pisar nem machucar ninguém eu até ajudei ajudei lá atrás o Real ajudei o Lula portanto não estou falando mal de ninguém estou só dizendo que agora nunca mais que a gente não conversar vai trazer a história do Brasil porque essa armadilha agora não tem muito mais alternativa então o que é? como é que aconteceu? desvalorizou o campo o PT criou um movimento fora FHC quem acompanha a política lembra disso e o Lula assinou um pedido de impista do Fernando Henrique e eles falaram Lula meu irmão não faça uma maluquice dessa pelo amor de Deus remédio para o governo ruim não é impista a gente precisa pressionar o governo denunciar mas não tem sentido interromper porque isso não é crime isso não é um erro estratégico isso é uma política errada mas a vida do democrático exige respeito a eleição ao privado não sei o que e tal aí o Lula faz o pedido de impista e vai entregar vai entregar o pedido de impista ou então o presidente da Câmara Michel Pedro o Michel Temer era o presidente da Câmara braço direito do Fernando Henrique e agora a gente vê o Michel Temer vista a Dilma para vocês perceberem como é grave a questão então o Michel Temer que era braço direito do Fernando Henrique arquiva o pedido de impista mas o Fernando Henrique atravessa um governo impopularista e nunca mais o PSDB ganha uma eleição nacional porque ficou na memória do povo esta lesão grave de ganhar a eleição com um certo padrão de consumo e no dia seguinte a eleição ganha o padrão de consumo cai dois textos três quartos etc passa o tempo o Lula governa só para vocês verem como é grave o que eu estou querendo falar e como é o centro do debate as pessoas falam vamos falar de educação vamos falar fizeram a pergunta fica à vontade mas o centro do debate a gente precisa escolher é este aqui então quando o Lula tomou posse eu era ministro dele aceitei ser ministro tinha sido candidato a presidente não ganhei e ele fez um apego para eu ajudar a situação no Brasil era terrível lá fui eu pois bem se nós atualizarmos a taxa de câmbio do título do Lula do meu posse era R$ 9,20 a parvalu de hoje olha que coisa extraordinária hoje a taxa de câmbio está em R$ 3,20 mais ou menos nominal pois bem atualizado o valor do título do meu posse a taxa de câmbio estaria em R$ 9,20 Resultado oito anos depois o Lula entrega a partir uma taxa de câmbio estava em R$ 1,75 tudo a valor presente o que aconteceu com o povo tinha precisado de R$ 9,00 para comprar um dólar de pão de remédio de passagem de ônibus de eletroeletrônico precisava de R$ 9,20 e de repente oito anos depois precisa só de R$ 1,75 ou seja o Lula multiplicou praticamente por quatro a capacidade de consumo do povo brasileiro aí ficou popularíssimo todo mundo é muito pelo menos as taxas mais pobres ele depois decepcionou muita gente eu não estou fazendo aqui nem o ataque e nem a defesa eu estou fazendo constatação para a gente recuperar o que você vai fazer no futuro o que que acontece quando o consumo multiplica por quatro e a gente não faz nada em relação à produção há um desequilíbrio profundo que a gente compensa como? importando e aí explora o volume de importação todas essas coisas aí vão para volume monstruoso de importação e por que que o Brasil não quebra? aí vem a explicação enquanto o Brasil se desindustrializava a China no caminho oposto na mesma data começa a virar a segunda economia do mundo e importa por esse pujante crescimento importa crescentes e volumosíssimos quantidades de produtos tradicionais brasileiros resultado no dia que o Lula entrega para a Dilma o governo nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares no dia que a Dilma foi derrubada a mesma tonelada de ferro a China estava pagando 38 dólares no dia que o Lula entregou para a Dilma nós estávamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares no dia que a Dilma sofreu o golpe nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30 dólares ou seja o que acontece com o Lula a importação explode nós não interrompemos a desindustrialização o desequilíbrio na conta externa explodiu mas foi mascarado porque a soja o milho o petróleo o minério de ferro os produtos tradicionais brasileiros explodiram de preço e mascararam o desequilíbrio com a Dilma o que acontece é rigorosamente o mesmo filme que lá atrás derrubou o Fernando Henrique até no ar mas a Dilma ganha a reeleição os preços caem o número é o seguinte nos manufaturados no último ano que o Brasil cresceu entre o Brasil industrializado exporte e o Brasil industrializado importe o buraco foi de 124 bilhões de dólares no ano 2013 e o agronegócio tão mal respeitado e a mineração geraram superar de 90 bilhões de dólares aí a conta fechou com a Dilma esses preços despecaram o desequilíbrio ficou lá a altura e o país quebrou como é que o país quebra? a proporção da sua moeda em relação ao termo de troca internacional a Dilma recebe do Lula a taxa de câmbio é 1,75 e no dia seguinte da reeleição a taxa de câmbio vai para 4 a população então sentiu-se lesada porque perdeu do dia para a noite sem ligar ninguém lhe dá nenhuma explicação metade do seu poder e o comércio sentiu na carne e a indústria sentiu na pele e a receita pública sentiu na carne sentiu na pele e o país entrou de novo na mesma crise aí movimento fora Dilma pedido de impeachment só que dessa vez foi entregue ao Eduardo Cunha que era sócio e chefe da Baleia a qual entrega o Michel Temer desculpa eu conheço muito bem os dois quem achar diferente por favor me perdoe mas eu conheço bastante bem acho que o Brasil precisa parar com essa linguagem de aristocrata todo mundo se poupando porque só o calor político é que vai tirar a máscara dessa gente antes que eles façam o mal que tem feito ao país resultado chegamos ao dia de hoje se esse diagnóstico for correto a terapêutica salta hoje o Brasil está proibido de crescer por razões ancestrais e por três razões contemporâneas e a gente se quiser sair da confusão de entrar na dinâmica de desenvolvimento real nós precisamos resolver por exemplo o endividamento explosivo das empresas e das famílias não há precedente nesse momento que eu lhes falo 60 milhões de brasileiros estão com o nome do Serasa e do SPC olha aqui 60 milhões de brasileiros estão negativados no crédito familiar com o nome sujo no SPC e no Serasa a empresa privada brasileira hoje está com dois trilhões de débito bancário girando a juros nacionais brasileiros o que está na iminência de produzir uma crise bancária porque 600 bilhões desses dois trilhões já estão na contabilidade dos bancos com crédito de recuperação duvidosa o que acontece os bancos estão retraídos só empresta agora para o governo empresta para mais ninguém a não ser que outro prazo juros absolutamente desobitantes isso na praça de São Paulo imagina perifericamente porque nós toleramos o abuso de uma hiperconcentração bancária o Brasil na minha época tinha 40 bancos para você chegar a 80% das transações financeiras hoje quatro bancos dobro de 80% das transações financeiras Caixa Econômica e Banco do Brasil Bradesco e Itaú se botar o Santander vai para 90% e é um oligopólio faz um jantar em São Paulo e pronto quem quiser emula com o casco e tudo porque nós chegamos a essa imprudência que os americanos não aceitam os europeus não aceitam que é a super concentração bancária que funciona como uma apória ou como um oligopólio acerta as tarifas acerta as taxas de juros acerta o perfil dos seus produtos e quem quiser nós não não dê isso aí começa a se explicar o tal spread bancária spread é o que se paga como risco e aqui se inventou o seguinte então o cheque especial do Banco do Brasil custa 282% ao ano se você tiver desvite de precisar rolar uma fatura de cartão de crédito você está pagando 436% de juros ao ano e no barato um bom comerciante aqui em Xaxeira é descontando duplicada a 1% ao mês mais ou menos se tiver uma reciprocidade 0,075 ao mês e se a taxa de juros americana é de um ano e se a taxa de juros às vezes é mais a boa parte é mais eu não vou comerciante de primeira linha no seguro com reciprocidade que 1% ao mês e se a taxa de juros americana é de um ano então nós precisamos entender precisamos fazer uma equação para isso segundo o colapso fiscal do país porque quando você faz essa taxa de juros o que aconteceu a dívida calopou para 80% do PIB só que ninguém paga dívida com PIB você paga dívida com Tesouro Nacional e o resultado do prato todo mundo sabe como é que funciona a AGO quando você começa a ficar com a dívida muito alta e começa a ficar mal falado o AGO ou não lhe empresta mais ou lhe empresta por prazo cada vez mais curto e com juros cada vez mais altos não é assim não estou enganado é assim que funciona eu ouvi falar graças a Deus que presta de libertado a ninguém porque nem credeado pode fazer porque eu tenho horror a juros não é só como acadêmico professor eu tenho horror a juros porque isso é um negócio que mata qualquer cidadão qualquer família e qualquer empresa mata, mata não tem saída um país que paga o juros que paga está morto eu ainda estou teimando que acho que dá para ressuscitar porque a gente pode mudar isso se há muita resiliência no mundo empresarial no mundo produtivo do Brasil se a gente fizer uma desintoxicação dessas simplificações imbecis que jogaram na cabeça do povo brasileiro aproveitando coisas que são reais mas o que é o quadro fiscal brasileiro hoje com uma carga tributária de 36,5% do quilo que sob o ponto de vista da renda média já é uma das mais alças do mundo pior é extraordinariamente mal distribuído onera muito mais a produção do que a retenção especulativa de propriedade o pobre e a classe média pagam muito mais do que o barão e o mais rico e o rentista e o especulador financeiro com todos esses defeitos é uma carga tributária já alta 36,5% do quilo pois bem com essa carga tributária desse tamanho e com a menor taxa de investimento desde a segunda guerra mundial nós investimos em menos de um terço de 1% do quilo 0,3% do quilo o Brasil chegou ao fim do ano 17 com 140 bilhões de reais de déficit primário e hoje 17 estados brasileiros estão com a receita corrente líquida caindo abaixo da despesa do quilo abaixo da despesa corrente líquida ou seja Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul vai falar em 3 mega estados quebrados sem pagar os funcionários públicos 17 estão aí mais ou menos nessa situação Santa Catarina dos 6, 8 estados que estão mais ou menos arrumadinhos mas se continuar com essa política da dívida inflando com juros malucos do governo e as receitas caindo e a imposição de Ministério Público de piso não sei de que piso não sei de que roupa de remédio não homologado quebra também nos capa 1 e isso tem que ter uma equação central e terceiro qualquer crescimento o Brasil importa portanto nós precisamos interromper esse itinerário e entrar numa dinâmica de reindustrialização do país os caminhos são vários eu cito eu ando citando 5 conjuntos de providências que basicamente são providências que o Brasil pode fazer com relativa dificuldade menor nem nada disso é fácil nada é assim mas são praticados um é mais difícil as outras quatro são mais fáceis ou menos difíceis primeiro construção civil por que construção civil? porque a densa mão de obra responde a mão de obra com precariedade na qualificação é um investimento modular e não importa nenhum dos seus insumos então essa é uma indústria que o Brasil tem que entrar no ano de 19 investindo pesado tem mil ferramentas para fazer vou tentar depois responder perguntas então porque eu já estou preocupado com o tempo dos senhores segundo complexo industrial do petróleo e gás já indicei aqui qual é o sentido de um país como o nosso exportar petróleo bruto barato quando a gente tem expertise tecnológica capacidade demanda dinheiro ouvindo a conversa para produzir isso aqui mesmo e não é só gasolina olha o diesel lubrificante é todo uma indústria 4.0 de polímeros novos materiais que a petróleo química permite terceiro o complexo industrial da saúde os senhores vejam comigo ano passado 2017 o governo federal só o governo federal importou para o estrangeiro gerando emprego na China na Europa e nos Estados Unidos 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde com dinheiro público dinheiro público dinheiro público se a gente juntar os hospitais privados os hospitais municipais e estaduais nós vamos chegar aí provavelmente a algo ao redor de 50 bilhões de dólares no ano de importação prótese cama de hospital dendala soro remédio coisa que você com patente vencida com engenharia reversa se associando com a universidade você pode substituir a importação porque a ferramenta aqui é o governo comprando o dinheiro já está sendo gasto para dar um exemplo prático terceiro o complexo industrial o complexo industrial agroindustrial o agronegócio vocês conhecem bem isso aqui mais perto repare bem 40% dos custos de produção da agricultura e da equação mais competitiva do planeta terra são importados para o estrangeiro não há uma fábrica defensiva agrícola não há uma unidade industrial do capital brasileiro de implementos agrícolas fertilizante praticamente todo fertilizante fosfatado quase todo importado do estrangeiro quando o Brasil tem sobrinho minas ociosas de fosfato de nitrato de potássio de água por aí afora desesperados precisando de investimento de emprego de renda e nós gastando dinheiro estão pagando por 60 eu vi hoje esse exemplo por 60 mil sementes de milho 60 mil sementes de milho geneticamente modificados pagando 350 reais 400 reais eles vendem por unidade o rapaz estava explicando todo o defensivo agrícola do tomate que se produz ali em caçador de onde eu estou vindo tudo importado do estrangeiro e por fim o complexo industrial da defesa aqui é o mais complexo mas numa política externa em que a gente exija preferências comerciais por exemplo da China da Índia da Rússia que precisam da complementariedade da economia brasileira em segurança alimentar petróleo e uma bilhão de ferro isso é um arranhãozinho e a gente pode então os 20 bilhões de reais gastando por ano em defesa nós podemos verticalizar a indústria que tem que haver com microeletrônicas satélites com telecomunicações mas tem a ver aqui para não falar baixinho tomou de vergonha nesse comentário palestra outro dia ainda no governo Dilma a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do exército brasileiro cancelando essa concorrência que é um vexame inexplicável mas com escala com financiamento barato e manipulando taxa de câmbio a China só não ganha o mercado que ela não escolher ganhar simples assim e isso é o que está penso eu em discussão no nosso país vamos ver se a gente ajuda o Brasil a achar o caminho em que todos os candidatos todos os partidos deveriam se debruçar porque aqui não é fácil se a gente se dividir do jeito que está em ordens e paixões e fazer no debate simplificações grosseiras frase feita e só consulta a rádio que o povo tem com a razão da política me preocupa muito a sorte do nosso país então obrigado por ter isso agora eu vou tentar responder perguntas as mais difíceis ficam para o Manuel Dias e as faço para mim só o primeiro que quebra o joelho vai ver quem é o primeiro pronto passa aí que depois os outros desarmam boa tarde o senhor falou aí durante a sua palestra do Olimoporto dos Bancos Olimoporto dos Bancos aqui no sul existe uma tendência muito grande que está estampada em todas as nossas cidades das cooperativas de crédito por que que o governo se ele for não mexe com isso então lá foi uma hora a essa cooperativa eu tenho certeza que esse Olimoporto vai acabar tendo que abrir mão de todo esse juro que cobre em função de a gente poder trabalhar com essa cooperativa que vem se algum dia eu tiver a honra o privilégio de servir essa grande nação como seu presidente o senhor vai me ver trabalhando antes da posse para quebrar esse Olimoporto e consertar a equação de financiamento da economia brasileira tenho procurado conhecer de perto as cooperativas de crédito desde as primeiras que nascem ali no Rio Grande do Sul na Serra Gaúcha brasileira por padres alemães eu tenho procurado conhecer tenho visto como é o custo de captação qual é o livro de rentabilidade que eles conseguem suportar qual é o livro e sabe o que é que esse governo fez mais recentemente eliminou alguns incentivos tributários que se dava as cooperativas de crédito evidentemente que um governo que tenha compromisso com o Brasil tem que transformar em sua tarefa de consertar a equação de financiamento e um dos caminhos que o Brasil especialmente cá do sul sabe fazer e tem que ensinar o país inteiro é a cooperativa de crédito obrigado por sua ponderação obrigado 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 primeiro parabéns pela aula a aula deu a mim e eu me recebe mas sim é você sabe que qualquer candidato que tem que falar ou seja é é é é um médio cidadão de texto ou empresário eu vejo assim o Brasil não tem uma solução se vocês não acabarem como a os funcionários eles têm como se chamam a estabilidade certo hoje o Brasil parece que pelo menos os municípios tem 50% do CRC pode-se se gastar com essa estabilidade eu não vejo o município do estado eu não vejo o Brasil indo pra frente no momento que se gasta 50% de ser arrecada para o funcionalismo público então eu vejo assim que um dos primeiros passos seria acabar com o funcionalismo público e aí que se disseste também que foi muito traumático para o Brasil ter dois presidentes eu acompanhei a queda desses dois presidentes porém eu também acho que se não tirasse a Dilma eu não sou nem eu sou um empresário e quero que o Brasil vá para frente eu vejo que a Dilma estava de certa forma o PT estava afundando e aquela aquele período ele tira a Dilma deixa a Dilma afundou mais ainda o Brasil eu vejo que um modelo para o Brasil um modelo bom seria que nós fossemos rápido nas decisões se alguém não está funcionando se um presidente não está funcionando seja ele lá qualquer partido que se resolvesse mais rapidamente porque eu vejo que aquele senado e a dama dos deputados que eram que um fica protegendo o outro isso nós brasileiros aqui com uns que pagamos impostos que todos aqui pagam impostos e é nós que fizemos que esse Brasil se sustentem que é um já que você mesmo disse somos mal falados somos empresários que geramos empresas eu vejo que a solução que estaria ali apesar de comunicar que o senhor era um professor que eu não sou mas uma forma unida de viver segundo as duas soluções que se caso o senhor do presidente possa lembrar acabar com a estabilidade do governo e ser ágil nas instituições muito obrigado por suas condenações todas muito respeitadas mas se me permitir eu vou refletir um pouco juntos vamos refletir um pouco juntos só para repor algumas informações se nós fixificarmos o orçamento nacional brasileiro numa pizza aqui numa bola a despesa não é funcionária é juro para a banda juro e rolagem para a banda isto é subtraído da informação porque eles controlam a grande mídia são os maiores anunciantes e são os aplicadores dos donos com cinco famílias então mas isso aqui pode ser visualizado na internet você pode entrar na secretaria do tesouro nacional e checar se eu estou falando a verdade 51,7% do orçamento gasto em 2017 já executado são juro e rolagem de dívida 29% é a segunda maior despesa para evidência social em que 2% levam mais de 30% de todos os políticos os juízes os procuradores e algumas carreiras de Estado não são muitas os militares por exemplo não estou dizendo que isso é justo ou injusto estou só fazendo uma descrição com números porque o amigo de boa fé está acreditando que o funcionalismo custa 50% não é verdade isso é um limite prudencial para os municípios e estados na lei de responsabilidade fiscal mas na consolidação de quanto o governo arrecada para quem o governo paga esses são os números 51,7% juros para a banda 29% previdência e 21% tudo o mais educação saúde segurança infraestrutura porto aeroporto e o mais do que o amigo imaginar cultura ciência tecnologia etc etc então eu tenho grande simpatia pelos valores da sua reflexão só o estresse entretanto é de outro lugar estabilidade para funcionário é uma perversão penso eu com todas as delicadezas que eventualmente alguém possa imaginar de mim é uma perversão porque empata a produtividade equaliza o funcionário dedicado respeitador dos seus deveres que chega cedo e sai tarde que trata bem o contribuinte que respeita o usuário e aquele outro que não tem mas isso já está em posição por regra já se acabou isso no Brasil então as novas contratações que o Brasil está fazendo por exemplo toda a rede de saúde do Ceará é feita com o OS todos os médicos todos os enfermeiros todos os socorristas já são contratados permite-se pagar melhor salário mas não tratou bem o usuário e não é para tirar ninguém é apenas para ter esta ferramenta de estímulo é para que ele renda bem então é correto isso a segunda questão de escuro remédio para o governo ruim não é impício eu compreendo compreendo porque nós não temos tradição democrática o Brasil não tem nenhuma eu mesmo sou parlamentarista que é o regime que lhe atende o parlamentarismo mas o parlamentarismo foi revogado pelo povo brasileiro na minha opinião de professor de direito constitucional é cláusula pétria da constituição se eu pudesse eu mudava para o parlamentarismo porque o parlamentarismo tem essa característica por definição a maioria do parlamento no outro governo então não tem essa história de o governo cair de um lado e o congresso não deixa então por definição o parlamentarismo é assim a maioria do parlamento monta o governo se fizer besteira diminuir os impostos aumentar as despesas o governo vai pagar em consequência disso e cai ninguém espera um trágico um processo de impeachment por judiciário por confusão simplesmente uma moção de desconfiança e pode-se convocar eleições gerais antecipadas o mundo civilizado inteiro faz assim menos a América do Norte e a América Latina que copia a América do Norte e está nessa situação de dificuldade e nós temos a Venezuela como está a Argentina como está o Brasil como está Colômbia como está e acabaram de desfazer o acordo que virou guerra civil novamente então isto dito não tem saída é presidência nenhuma então meu patrão a gente precisa votar com cuidado e errando o voto a gente tem que pressionar para que o governo mude de conduta mas interromper o governo deixa todo e qualquer governante com medo e o governante que assumiu o Brasil com medo sem muita coragem de mexer nas coisas olha o que ele diz você não presta para nada não presta para nada porque chega lá e vai só fazer o favor dos grandões e o Brasil vai por vinagre de uma vez por todas volta em tração e depois prefeito tenha pressa a ver depois do livro é o senhor então falar um pouquinho sobre a questão de saúde sim eu sei que o senhor tem uma experiência muito grande lá o senhor governador o senhor governador foi também ministro o secretário de saúde o secretário de saúde então o que acontece hoje quando o município eu vou falar daquilo que os municípios estão sofrendo não é só a chancharia eu diria eu acho que o município do Brasil inteiro é que o problema é que o problema é para todos e por exemplo o que a CF que é a saúde da família foi criado um programa através do governo federal ele ele no começo tudo bonitinho ia dar dinheiro para ajudar o município só que hoje aquilo que era bom lá esses anos atrás 18, 20 anos atrás hoje virou um caos para o município porque o governo federal repassa lá 10 mil para cada PTF enquanto custa para nós 50, 60 isso é insuportável não tem mais um tipo que aguente fazer cuidar disso por isso a arrecadação do município nós gastamos no ano passado 28% na área da tecnologia eletiva então o município não aportar mais recursos ninguém faz a tabela do sul não é suficiente para que o profissional vá lá e fale nós estamos vivendo tirando dinheiro de às vezes investir em algo que possa investir em retorno para o município no caso de um parque industrial ajudar na pavimentação criar uma estrutura para melhorar a arrecadação e na verdade não só vão sentar para isso acaba o município tem que assumir coisas que compromissos que não seriam dele e aí é o caos que estão enfrentando hoje então eu sei parabenizar o senhor pela coragem de hoje pensar em ser ao menos por enquanto candidato a presidente mas isso tem que ter muita coragem mas só dessa forma de pessoas corajóis que vão mudar lá na frente porque se nós mudar a cultura o problema nosso é cultural de aceitar tudo cada pouquinho você tem um lá na frente que quer corromper então a culpa não é só do político a culpa é no geral porque cada pouquinho aparece um querer ser corromper então parabenizar o senhor pela sua boa vontade pela coragem e tem que tocar em frente pessoas assim que vão precisar para poder melhorar a situação nesse país Obrigado caro prefeito o prefeito fere talvez aquela que seja a maior preocupação hoje da população quando ela olha para os governos ela está muito preocupada com a corrupção e ela não acha que o governo seja capaz de resolver pelo contrário acho que o governo por regra é responsável pela corrupção está muito preocupada com o desemprego mas também não põe fé de que o governo seja capaz não percebe o papel central indispensável do governo e quando você vai olhar mesmo dos problemas ela exige em primeiro lugar a saúde porque isso que o prefeito acabou de dizer e generosamente não falou que o ministério público quer mandar no seu lugar sem ter esse deleito que o juiz manda você dar remédio que você não tem dinheiro para pagar manda você internar gente sem ter vaga manda você internar gente sem ter vaga e sem ser médico para internar ninguém e isso vira uma parafunda porque na verdade a autoridade política no Brasil está rasgada esse é o problema o mal talvez que os últimos governantes fiz e há duas flagrantes necessidades de alteração uma é o gasto por habitante ano e o redesenho das responsabilidades do pacto federativo que o prefeito aclarou muito bem quando você cria esse programa de saúde da família que nasceu no Ceará quando a gente era quando a gente era lá governador gente comunitária de saúde etc etc e o governo federal copiou ainda com conta e prometeu aos municípios especialmente aos pequenos municípios financiar a equipe toda e a equipe hoje não é só mais o médico é o enfermeiro é o odontólogo uma equipe completa e tal resultado por problema de formação hoje nós temos menos médicos anestesistas do que tínhamos há 10 anos no Brasil porque o governo entregou as corporações a regulação das residências e as residências estão enxugando para poder garantir a melhoria do vencimento o que é normal na pessoa humana mas você não pode fazer com que o prefeito seja obrigado de uma cidade de Xaxerê ainda é grande mas imagine uma cidade de Pacujá no interior do Ceará você levar um médico lá ou você paga 30, 40 mil reais por mês por 3 dias ele não vai e aí 10 mil é para o governo paga então é preciso redesenhar o financiamento do SUS mas também é preciso para que tenhamos autoridade introduzir na questão da gestão da saúde uma valoração do servidor pelo usuário pelo nível de satisfação do usuário porque não é mais tolerável a forma e o desapreço de se malprata o povo brasileiro não nas pequenas cidades que os médicos acabam sendo mas nas grandes emergências hospitalares é um verdadeiro genocídio que apavora o povo de precisar daquilo porque cama que cortou o camarada passa não dá nem nem olha etc etc e em qualquer circunstância acabava essa história de judicialização da saúde só o Ceará quando eu fui secretário de saúde para pôr ordem nisso o governador me chamou e aí quando tem um pepino grande me chamam lá fui eu a parte dos juízes foi meu aluno parte dos promotores foi meu aluno então eu já saí visitando todo mundo não mande a ordem legal que não vou cumprir não mande me prender vai ser um escândalo bonito eu enfrentar e não mandar mas nós estamos gastando 150 milhões de reais por ano com remédio não homologado pela Anvisa então os Estados Unidos inventam um remédio experimental de câncer o porreco do camarada do Mairi aqui pegam a liminar e mandam o Estado importar aí o Estado importa e quando chega a Anvisa bloqueia porque é contrabando então eu importo com ordem judicial a Anvisa bloqueia na alfândega porque é contrabando e eu tenho que entrar com a ação para obrigar a Anvisa a liberar o dinheiro aí com uma ampola de um remédio eu resolvo praticamente um mês e meio de um PSF percebe? está tudo errado mas isso é porque falta autoridade e nos conveniados gravemente faz desde 2013 que o governo não atualiza a tabela de procedimentos do SUS então vocês aqui em Santa Catarina eu visitei ontem em Caçador tem uma imensa tradição comunitária e filantrópica então tem o hospital de Caçador que é um hospital de umas freiras francesas que ia fechar e a comunidade a associação comercial e industrial equivalente de vocês assumiu e as empresas estão pagando a UTI pagando não sei o que e tal e eles gastam 82% do orçamento para o paciente do SUS que é um hospital porta aberta e o SUS só paga 40% do seu orçamento porque desde 2003 que não atualiza a tabela de procedimento é uma barassunda a barassunda geral Guilherme depois você ele pediu primeiro desculpa eu tenho duas perguntas para fazer estamos aí às vésperas de uma eleição federal o estado brasileiro é um estado extremamente paternalista extremamente paternalista e nós lutamos e eu também sou empresário trabalho com consultoria planejamento estratégico da inglesa e eu vejo um empresário chorar para chegar ao final do mês e é extremamente complicado e nós vemos um estado paternalista dentro desse paternalismo nós temos aí uma uma fábula de que nós tiramos o Brasil da miséria nós temos 207,7 milhões de habitantes e 14 mil pessoas do site do ministério recebendo o Bolsa Família ou seja praticamente 5% da população como é que nós saímos da miséria tirando 5% da população e uma população que nós pegamos por exemplo a região nordeste e a região norte onde a pessoa tem que pegar um barco para receber o seu benefício e deixa a metade do seu benefício para pagar o barqueiro essa é uma situação o total de pago do Bolsa Família nesse mês foi 2,4 bilhões de reais que poderia ser empregado por exemplo na necessidade do prefeito de manter a saúde aqui e dar condição para as pessoas saírem do Bolsa Família porque a ideia do Bolsa Família é que a educação é a alimentação coisa que a prefeitura aqui não consegue manter em virtude de toda a política brasileira que a gestão essa é uma pergunta o que fazer para esse Bolsa Família e a segunda pergunta em relação ao movimento é justamente isso quanto menos o Estado se envolver deixar o empresário trabalhar deixar o empresário produzir criar condições trabalhar basicamente em cima daquilo que é o papel essencial do Estado saúde educação segurança será que não seria um passo positivo para a distribuição de renda que nós falamos tanto que não é bom eu agradeço a qualidade das perguntas mas aparentemente nós vamos discordar nas premissas mas assim é o que eu quero fazer ouvir as pessoas e falar com franqueza independentemente se eu agrado ou não gostaria muito de agradar pelo respeito de ouvir sua pergunta e tentar responder repare bem o Brasil realmente alimentou uma propaganda de que nós superamos a miséria isso não é verdade não é verdade nós fizemos alguns movimentos recentemente que vale a pena você registrar e eu que sopor alguns números e aí basicamente o número mais relevante é o seguinte o número o governo Lula o Pado Dilma já retrocedeu aumentou o gasto social saúde educação assistência social LOAS Bolsa Família etc etc de 17% para 22% do PIB isso não é irrelevante num país que tem a pior concentração de renda do mundo e que 40 milhões de pessoas estavam abaixo da linha de pobreza de miséria sem comida isto é importante é muito importante eu venho no semiárido do Nordeste embora eu tenha sido filho sou filho de funcionários públicos nunca passei nenhuma dificuldade tive uma extraordinária educação em casa e a maior parte da vida da escola pública tenho experiência educacional no estrangeiro então sou um privilegiadíssimo que os meus pais me deram essa condição mas eu conheço muito de perto que se tiver o Bolsa Família em muitos lados come se não tiver fica com fome portanto isto não é uma coisa que possa se dizer que vai resolver o problema do país o que resolve o problema de um país é o trabalho decentemente remunerado isto é o que resolve o problema só que o Brasil produziu nos últimos anos algo ao redor de 12 milhões de desempregados e 34 milhões e 700 mil brasileiros foram empurrados recentemente nos últimos 10 anos para cá para informalidade 34 pela primeira vez na história nacional o mundo informal ou seja que não está contribuindo para a Previdência que não está consumindo que não está contribuindo para o consumo não está contribuindo para a receita pública etc, etc passa o número de brasileiros na formalidade então nós temos que ter uma clareza de que a Bolsa Família é uma política social compensatória por quê? porque é muito fácil para nós entrar num debate aqui com a barriga cheia sabe? fizemos as duas primeiras refeições do dia vamos fazer a terceira refeição do dia ainda temos a merenda se for o caso e isso tem a ver com o desenvolvimento cognitivo das aptidões cerebrais da criança na primeira infância então não cabe essa discussão evidentemente o que aconteceu? não tinha isso que nem lá atrás de Fernando Henrique então você de repente estimula a população a comprar da prestação todo mundo fica iludido que agora a vida melhorou de repente tudo quebra e você quebra também está com o nome do SPC e fica zangado o que nós precisamos fazer é criar uma dinâmica que o país saia desses 2% de crescimento ao ano para uma taxa não inferior a 5 por que não inferior a 5? porque 5 é o mínimo para o país cobrir os ganhos de produtividade que estão trocando gente por máquina em todos os processos produtivos e a emergência de quase 2 milhões de rapazes e moças por ano ao mercado de trabalho isso não acontecerá do dia para a noite tamanho de escalada portanto o Brasil tem que manter políticas sociais compensatórias com um juízo de segurança alimentar mas não ensinar a população que isso é caminho nem fim de vida nem meio de vida para ninguém isso é um atraso é um sintoma de retardo econômico de incapacidade civilizatória porém nós não podemos discutir isso com gente passando fundo então eu manterei com força embora o cadastro seja cada vez mais vigoroso 2,4 bilhões como é que diz assim custou o Bolsa Família num mês o Bolsa Família custa ao redor de 24 bilhões por ano sabe quanto é que nós rolamos de dívida em 2017 juros para a banca 482 bilhões de reais qual é o nosso problema o Bolsa Família ou o juros todo o tostão é relevante o conflito distributivo é o dado de um país como o nosso agora sabe quanto é que nós gastamos em ciência e tecnologia 7 bilhões e entregamos 482 bilhões para os bancos este é o caso e a gente não fala por quê? porque não sai na televisão não é culpa de ninguém se a televisão estivesse escandalizando isso todo dia nós todos aqui estamos de acordo evidentemente que isso é aberação do Brasil aí, corrupção sabe todo esse escândalo do Petrolão que é uma nojeira que destrói a confiança do povo era 3% de superfaturamento em obra eu ri para não chorar 3% de faturamento em obra no orçamento de 57 bilhões que foi o orçamento da Petrobras no melhor momento dá quanto? 6 bilhões de reais olha o tamanho do rombo de 6 bilhões de reais isso é um rombo intolerável agora compara com 480 ou compara com 111 bilhões de reais que a Dilma entregou para os banqueiros um negócio chamado suato cambial sabe o que é suato cambial? é uma palavra que a gente pode falar nos salões se isso fosse feito por um punguista no Morro do Rio de Janeiro chama o exército para matar o neguinho lá sabe o que é? até as pedras do caminho sabiam que o real ia ser desvalorizado eu escrevi 50 artigos dizendo que o real ia ser desvalorizado como estou anunciando hoje não se individe em dólar ali para agosto desse ano vai ter um ataque especulativo contra o real lá vai o real de novo acima de 4 reais por dólar para criar o constrangimento no processo eleitoral anota aí o que eu estou dizendo firme o que eu estou dizendo porque eu conheço a vida do Brasil conheço essa gente toda por quê? porque hoje a dívida vai arredondar em maio em 4 trilhões de reais e eles já estão com a faca no pescoço dessa gente 1 trilhão 184 bilhões de reais 26% dessa dívida estão vencendo em 4 dias 4 dias para quê? para ficar com a faca no pescoço do governo e obrigar o governo a fazer a agenda deles o que era o swap cambial? vai desvalorizar o real todo mundo sabia o que é que fazem os bancos privados apostam contra o real e o governo dá a eles um contrato porque se o real se desvalorizar o governo indeniza com dinheiro público de uma tacada foi 111 bilhões de reais do governo Dilma governo Dilma sabe agora o que está esse 1 trilhão e 184 o negócio chamado operação compromissada ninguém daqui leu uma linha em jornal nem ouviu rádio nem ouviu televisão dinheiro de vocês dos impostos que os empresários pagam do juros que estão pagando do freguês que foi-se embora que não está pagando a conta que está no SPC 1 trilhão 184 bilhões vencendo em 4 dias a operação compromissada do Banco Central é o novo nome da canalice institucionalizada no Brasil e aí esse é o debate aí vamos lá que tipo de governo que tamanho o governo deve ter essa discussão ela tem uma polarização no mundo não são os creinesianos contra os neoliberais então os neoliberais dizem que o ideal é o Estado mínimo de baixo custo reduzido desentranhado de qualquer intervenção no domínio econômico e cuidando de segurança uma amiga ainda aceitou saúde e educação mas o neoliberal mesmo acha que isso também é assunto do mercado não tem nada que o governo dá para a educação o mercado prove não tem nada que dá saúde o mercado prove por exemplo os Estados Unidos não tem SUS todo mundo lá se sócio servira para ter um plano de saúde porque não tem sistema público de saúde nos Estados Unidos e é o pior país do mundo rico em matéria de assistência social e saúde quem é que está acertando a mão do mundo são esses que produziram a crise de 2008 que esterilizou 6 trilhões de dólares numa fraude escancarada e faz com que a sociedade norte-americana seja a mais desigual das sociedades ricas e a que está mais rapidamente empobrecendo ou a China a Coreia do Sul a Malásia o Vietnã que fazem o oposto ou seja pratica uma economia mista em que o Estado prove mais do que educação saúde e segurança mas prove uma taxa de câmbio estimulante à produção prove uma infraestrutura que faz agressiva a competitividade sistêmica prove uma estrutura de financiamento muito mais generosa do que o mercado ali globalizado financeiro privado prove que faz o desenvolvimento tecnológico e científico que nunca foi feito pela iniciativa privada na história da humanidade esse é o problema o amigo acha que os americanos são o que são a potência que são porque o mercado americano fez a aposta em tecnologia e ciência para fazer deles a maior potência não é verdade toda a tecnologia por exemplo a internet o celular tudo isso foi o governo americano que financiou a pretexto de defesa então pega passa o dinheiro para o exército para a marinha para a aeronave desenvolve toda a microeletrônica desenvolve todos os órgãos da tecnologia os novos materiais os supercondutores e depois que domina o ciclo tecnológico estende para a indústria convencional isto é o que os americanos fazem a China também a Coreia do Sul que não produzia um carro no ano 80 o Brasil já produzia 600 mil carros a Coreia não fazia um a Coreia hoje tem 12 milhões de capacidade instalada e controla mais de 7% do mercado americano de automóveis quem está certo companheiro nós que estamos desde os anos 80 atolados em 2% do ano de crescimento ou a China que vinha crescendo a 14,5% ao da área nós que tínhamos um produto industrial que era em 80 a soma da China da Malásia do Vietnã de Singapura e da Coreia do Sul ou a China que passou o Brasil seis vezes e meia o que nós somos hoje eu deixo para mim pensar o senhor relatou a economia mundial da década de 1929 da guerra depois que o Brasil cresceu e depois estagnou nós tivemos então três guerras em 40 anos menos 80 depois Fernando Henrique quando quebramos o colo quebramos o 80 quebramos o colo quebramos o Fernando Henrique quebramos o Padil certo por que nós quebramos? porque o Brasil não tinha dinheiro suficiente para importar aquilo que estava consumindo a economia cresce com o que? poupança como é que o senhor vai fazer para que o Brasil possa sustentar crescimento com uma poupança que não existe ou fazer poupança para sustentar o crescimento? essa é a chave esse é um grande conflito político que nós precisamos ferir fraternamente como é que se faz poupança não é para guardar é lastrear o investimento o Lester eu pedi desagosto comigo o professor Carlos Lester que eu fico falando em poupança mas não é poupança para guardar é poupança para lastrear em capital nacional o desenvolvimento então são vários movimentos mas quatro são mais relevantes do Brasil de hoje o primeiro é o novo modelo tributário claramente como é que você tributa a sua economia ela estimula ou desestimula a formação bruta de capital como é que nós estamos cobrando hoje nós estamos agravando pesadamente a tributação sobre o consumo e subgravamos a tributação sobre a retenção de propriedade e a transferência intergeneracional de propriedade vamos lá no prático o mundo inteiro não grava faturamento de empresa porque a empresa no faturamento ninguém sabe se ela está ganhando dinheiro ou não então o que você faz você tributa o resultado de maneira que duas empresas uma vai muito bem obrigada e a outra vai muito mal quase quebrando o governo brasileiro tributa as duas igual porque a incidência é sobre faturamento a empresa que vai muito bem paga menos do que podia e a que pega que está mal das pernas vai morrer porque o governo vai acabar de matar se eu mudo isso e passo a tributar sobre o resultado o que que acontece o governo se associa com a empresa que vai mal não sangra ela e vai aproveitar do resultado da empresa progressivamente a que teve é bem o êxito isso é um tributo sobre lucros e dividendos então você pode consolidar todas essas contribuições PIS, COFINS contribuição social sobre lucro líquido imposto de renda de pessoa jurídica etc, etc e evoluir para uma tributação sobre lucros e dividendos e aí uma empresa que vai mal não vai ser certificada que vai bem paga mais o mundo inteiro faz assim esse assunto desagrada muita gente e eu sei a quantidade 0,03% dos brasileiros se zangam muito 3 centésimos de 1% e eles têm entretanto uma força política descomunal porque são os anunciantes da Vejo são os anunciantes da Globo que satanizam em qualquer discussão resultado prático só o Brasil e a Letônia não fazem assim o resto do mundo inteiro faz assim segundo movimento para dar exemplo e também tem muita gente que não gosta mas a transferência intergeracional de renda no mundo inteiro capitalista é onde se grava mais progressivamente se tem essa classe média não interessa isso aqui não precisa deixa isento só a transferência intergeracional do baroná das pessoas mais ricas sabe quanto é a tributação sobre lucro soberanças no Brasil a tributação sobre soberanças no Brasil é entre 4% e 8% só o Ceará e mais um ou dois estados mais recentemente cobram oito não por acaso o Ceará é o estado mais líquido do Brasil passamos ao lado dessa crise não tem negócio de atrasar do cenário todos os funcionários tem reajuste estão investindo a nossa crise lá na taxa de investimento a gente investia 26% na estreita líquida e agora estamos investindo só 11% na receita então o Ceará passa ao lado porque é uma coesão política que nós conseguimos aí quanto é que o Rio de Janeiro quebrado cobra de herança 4% Minas Gerais quebrado cobra quanto? 4% são opções sabe quanto é nos Estados Unidos da América? 45% sabe quanto é na Europa? o menor 37% e o maior 52% na Suécia e aí você estimula que o investimento seja multiplicado porque ninguém tributa investimento faz a retenção para transferir para criar filho nobre e neto pobre que é a ideia na cotidinha do Brasil mas desse jeito e são as caricaturas acho que para atravessar 2 mil reais né de transação chefe livre até por mês tributar com 0,38 né 0,38 para que os prefeitos tenham desse 0,38 0,18 para que os prefeitos saírem e a União vincular esse produto arregatado à evolução da dívida a longo prazo então você teoricamente a CPM valeria enquanto a dívida não atingia 62, 65% do PIB ela valeria para isso vinculando esse dinheiro para libertar os outros dinheiros para resolver as questões mais emergentes do país segundo grande movimento para você criar poupança nacional o desenho previdenciário então o Brasil adota um regime de previdência que os técnicos chamam de repartição o que é o regime de repartição é um regime de previdência que não existe mais em nenhum lugar do mundo por quê? porque a premissa dele era a demografia jovem então quando o Brasil montou esse regime que nós temos hoje nós tínhamos seis brasileiros trabalhando com carteira assinada para um brasileiro aposentado com expectativa de vida inferior a 60 anos então funciona seis pessoas trabalhando muito tempo contribuindo com um pouquinho para pagar o aposento de um que não dá 60 anos de idade o que que acontece hoje nós temos por informalidade por interesse médio nós temos menos de 1,6 trabalhadores ocupados com carteira assinada olha o problema da informalidade para pagar o aposento de um brasileiro com expectativa de 73 anos então não tem rendendo nem reforma o regime morreu esse é o nosso problema só que ele não morreu ontem ele morreu já vem imagina cai de 6 para 1,6 e ao invés da gente pôr em debate enquanto era tempo e a dor era menor e a dificuldade da transição era menor nós fomos fazendo um puxadinho aumentamos a contribuição patronal aumentamos a contribuição dos trabalhadores aumentamos a contribuição do governo metemos no faturamento da CSM o PIS o COFINS metemos as loterias e não sei o que que é a cesta de dinheiro que nós fomos criando tudo onerando a sociedade e a competitividade sistêmica e a economia para financiar o medo político que enfrentava um debate franco e fraterno entre nós e é só perguntar ao povo e eu vejo eu sempre fui muito popular nunca perdi uma eleição no meu estado nunca dei eleição do primeiro touro meus amigos ganham eleição lá e tal e eu estou falando isso e eu sempre fui muito austero muito austero eu não faço milagre não eu não faço é mentira e as pessoas lá gostam no Brasil assusta o povo o cara falar a verdade as pessoas não querem ouvir muitas vezes então repare bem essa reforma que o Temer fez se passasse com o casco e tudo as injustiças selvagens que estão envolvidas economizaria 300 bilhões em 10 anos sabe quanto foi o 10 do ano passado eu já falei que hoje 140 bilhões é sério é tudo mentira o que nós precisamos fazer e aí a previdência social no mundo moderno é uma forma de você arranjar vínculos entre a poupança da sociedade de longo prazo porque a previdência é basicamente uma poupança de longo prazo e estabelecer caminho do financiamento da economia do longo prazo elevação do nível de formação de capital da poupança nacional da formação de capital ou seja precisamos criar um regime novo de capitalização isso é óbvio como é que funciona o regime de capitalização você decide as contribuições e ao invés de pegar e pagar você cria fundos geridos por coletivos de trabalhadores uma agência de risco fazendo o filtro dos investimentos etc, etc, etc e aí vem um dinheiro que vai se associar ao empreendimento produtivo como sócio não como emprestador rentista que é o que o mundo inteiro está fazendo e aí o empreendimento vai evoluir a economia vai crescer o lucro vai remunerar o capital investido e isto se transfere para aprimorar a renda do trabalhador aposentado no futuro evidentemente que a concepção é muito bonita mas ela tem uma transição você não pode dar um cavalo de pau porque ele tem interdições constitucionais então eu estou estudando essa transição a ideia ainda estamos estudando mas eu estou com uma equipe muito grande fazendo calpatorial etc a ideia é fazer uma transição mista do tesouro nacional a partir daí até vamos dizer 5 mil reais de salário 3 mil 3 mil isso tudo é negociação política para você diminuir a resistência você faz uma estratégia de transição ainda no regime de repartição e a partir de 3, 4 5 mil reais aí você já entra com o regime de capitalização quem quiser ter mais do que 5 mil vai pagar adicional e vai botar no fundo e aí você ainda pode dar uma alternativa você emite um lote de títulos públicos prefixados de 20 anos de 30 anos ao ano um percentual ao ano e entrega na mão dos quarentões aí que ainda não sabe se vai ficar no regime ou no e eu dou para ele o título e ele tem uma alternativa veja a nota de capitalização eu conheço assim o Brasil acho que vai ser esmagadora a opção 2 de hospedar pelo valor de face na conta de capitalização e aí você vai ter uma montanha de dinheiro para associar o investimento produtivo sem juros como se não é criar um mercado de capitais no Brasil que não existe você não tem uma empresa no Brasil que tenha nascido com o lançamento de ação na bolsa a bolsa do Brasil é um cassino onde empresas que já existem basicamente Petrobras do Rudolf CSN Gertal do seu que tal especulando para dar sintomas de se aquilo vai bem ou mal ninguém capitaliza uma empresa no Brasil e o quarto movimento é o mais importante para o jovem é a criação de um negócio que nem sequer o nome em português é o Google a época de o venture capital esse é um tipo de capital que se associa a um empreendimento novo de alto risco mas de alto potencial de inovação ele se associa como sócio mesmo não é com o empréstimo e não tem garantia é um coletivo que elege se aquele startup aquela empresa inovadora tem futuro potencial e se der certo a remuneração é uma sociedade de 10, 5, 20, 30% daquele valor se der errado o mico é do fundo de venture capital nos Estados Unidos a média está sendo assim de cada 20 startups que o venture capital funciona que é financiado 19 morre mas aquela uma que vinga paga sobrando e dá um lucro extraordinário você imagina o facebook nasceu assim não era nada um meninário brincando em Harvard na Harvard Square ali eu morrei trabalhei e brincando sabe quem deu o SIG money o dinheirinho para começar o brasileiro tipo sei lá 50 mil dólares não sei o que mas nasceu o facebook hoje hoje ninguém sabe o valor disso só para organizar já estamos bem adiandados ao tempo e agendados estaríamos para ficar até as 10 da noite porque faltar ainda tempo para perguntas eu acho que nós vamos abrir para a última pergunta isso aqui é maior tem mais uma coletiva e eu acho que o arquivo que é a ser escrito dá tempo e desculpa aí para outras perguntas a gente vai ter tempo para conversar bem rapidinho ministro e governador só para fazer um resumo de tudo o que nós vimos até agora pelo que deu para entender a patologia está descoberta certo eu gostaria sim de saber do senhor como futuro candidato a presidente da república se o senhor já tem a dose certa para esse paciente e quanto tempo isso demora para o Brasil retomar o seu desenvolvimento seu conhecimento real retomar a sua economia como um todo veja eu ainda estou discutindo vou reunindo as inteligências estou fazendo isso ouvindo cada uma das perguntas aqui eu ouvi e assim por exemplo em Santa Catarina as pessoas têm um enorme respeito eu sou recebido com muito respeito com muita hospitalidade etc mas eu sinto uma desconfiança de mim porque é muito forte aqui a ideia de que o Estado precisa ser diminuído retirado que a carga tributária está muito pesada e eu não sou simplista nisso eu não homenageio isso mas eu quero ser assim porque uma das chaves tem quatro chaves para diminuir a lógica de impasse de um presidente reformista diante de um congresso reacionário isso sempre foi assim desde o Dutra nenhum presidente brasileiro se elegeu tendo maioria no congresso orgânica sistemática do partido dele então como é que você atenua a lógica que é assim congresso num presidencialismo não tem responsabilidade nenhuma ele pode no mesmo dia diminuir os impostos agradando muitas pessoas e aumentar as despesas que é o aliás que o congresso gosta de fazer para agradar outras tantas pessoas só que diminuir o imposto diminuir a arrecadação e aumentar a despesa quanto não seja eu era deputado federal quando revogaram a CPMF eu disse ao Paulo esse carro Paulo esse carro isso é uma loucura nenhum país do mundo subtrai do seu orçamento 70 bilhões de reais sem mexer nas despesas que a CPMF é antipática está de bom tamanho que é um tributo desagradável também estou vendo agora como é que funciona um país sem mudar nada no orçamento cria um piso de salário para os prefeitos pagarem para os professores cria um piso para os médicos cria mínimo de gasto com saúde mínimo de gasto com educação e vai criando e vai criando e subtrai a receita não deu outra 15 dias depois de revogar a CPMF o mesmo congresso que eu participava votou a regulamentação da emenda 29 que obrigou a mais 70 bilhões de reais de vinculação de gasto público com saúde então você tira 70 e bota mais 70 no orçamento americano que imprime o dólar isso é muito dinheiro que dirá num país como o nosso então a lógica de impasse tem que ser superada assim correr o risco de não ganhar a eleição mas eleger você e suas ideias porque se você chega lá depois de ser atacado você vai ser atacado por isso que eu estou fazendo muito debate em ambientes universitários para ter gente sabendo o que eu estou defendendo porque ele não vem lealmente ele vem assim para defender esse estado quer continuar que a Petrobras seja estatal para a negada continuar roubando e não sei o que então vai assim que vem e aí vão afundar e vamos ver se eu escapo se eu escapar eu escapo eu e as minhas ideias eu já chego mais forte do que o Dutra já chego mais forte do que o Collor já chego mais forte do que só não chego mais forte do que o Fernando Henrique e o Lula que tiveram oportunidade de ouro e desperdiçaram em troca de projetinho de poder segundo todos os presidentes que tinham uma minoria fizeram o que bem quiseram entender nos seis primeiros meses porque parece que o presidencialismo tem esse lado bom para visitar é um presidente muito forte recém-eleito ele propõe e o Congresso ainda que não seja a maioria dele vota o que ele pediu nos seis primeiros meses então é preciso propor a reforma nos seis primeiros meses terceiro negociar negociar como? sai do varejo claro que tem que respeitar os deputados tem que respeitar os senadores tratar com eles dialogar com eles mas hoje o pacto federativo está rasgado no Brasil 17 estados estão quebrados entre eles São Paulo vai chegar aqui desde já já Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte é onde manter o Brasil então isso tem um lado bom qual é? isso predispõe os governadores eleitos a um repactuação uma repactuação de receitas e responsabilidades e a chave aqui é o swap da dívida dos estados o swap basicamente é o seguinte se o estado apoiar uma reforma tributária reforma da previdência etc etc em contrapartida a União vai dar para ele vamos dizer uma capitalização do vencimento da sua dívida dos próximos quatro anos capitalizado para o futuro estressar a taxa de juros para baixo enfrentar a concentração bancária fazendo o máximo mas os dois movimentos serão feitos no primeiro dia é tirar a caixa econômica e o Banco do Brasil do cartel porque tudo quanto deve funcionar de presidente do Banco do Brasil vai para lá pensando amanhã em ir para os bancos particulares ganhar futuro então é preciso criar uma dinâmica em que o Banco do Brasil vai competir com o Itaú vai rivalizar com o Bradesco vai rivalizar com o Santander vai oferecer desconto de duplicata pelo custo operacional mais uma rentabilidade razoável e sair do cartel de ganhar 14% de lucro real acima do que ganhou ano passado quando a economia inteira está indo por virar isso tudo é mais fácil de falar do que fazer vão querer comer meu fígado e aí você tem se tudo isso não funcionar eu pretendo fim dos seis meses não entendimento feito mandar essas reformas a plebiscito e referência fazer um grande debate nos próximos seis meses do primeiro ano para que o povo brasileiro diretamente vote essas questões estruturais a reforma fiscal e a reforma patrimonial do país a proposta minha vai ser nessa direção aí tentar ir diminuindo gradualmente a tributação sobre faturamento e sobre consumo popular e aumentar progressivamente a tributação sobre lucros dividendos heranças e uma transição para a CPPM vou propor isso com muita clareza se eu escapar o país vira o jogo porque funciona muito nesse caso expectativas